Salve rapaziada, é o vídeo de volta a mais um vídeo, hoje estamos aqui no QG do Guia das Coisas, porque hoje a gente vai testar o laser mais forte do mundo, se não for o mais forte, é um doce, quantos watts? Isso aqui tem 130 watts, pra você ter uma ideia, aquele laserzinho vermelho que você usa em casa, fica apontando nos outros, entre 0,3 e 0,5 watts, é menos de 1 watt. Você tem uma noção de quão mais forte é isso. Mas tem várias outras coisas que influenciam no laser também, né? Ah, o comprimento de onda. Aquele azul que eu comprei, ele fala que é 1.000 watts, mas não é nem a palma. Então, 1.000 miliwatts, né? É complexo, mas o que mais influencia também é o comprimento de onda. Tem laser que o comprimento de onda é mais alto, então ele não consegue penetrar em nenhum material, tem comprimento que, por exemplo, esse aqui, que você nem consegue ver ele, é mais fino. Então ele serve pra corte mesmo. Dá uma mostrada aqui na bichona, vocês querem explicar aqui, da onde saiu isso? Isso daí, galera. Saiu daqui. Basicamente... Isso é uma máquina industrial de corte a laser, eles removeram o laser de lá. Isso aí, e assim, a gente removeu tudo, tanto laser como fonte e chiller. O negócio é tão forte que precisa de chiller, porque chiller é uma refrigeração à água. É, aquele seu mais fortão, ele é todo de alumínio, né? Aquilo mesmo já serve como dissipador. Isso aqui já não daria certo com o dissipador sem ser a água. Porque ele esquenta tanto o núcleo que derrete. Inclusive, a gente vai perder algumas lâmpadas que quando você ligar elas, aí vai 10 mil e ir embora. Você tem que tomar cuidado com um pouquinho aqui, galera, porque entre o polo positivo e o negativo aqui, ó, passa 25 mil volts, tá? Ah, tranquilo. Tranquilo, isso aqui é de boa. Tocou, morreu. E essa aqui é a ponte que descarrega os 25 mil volts na lâmpada. E essa daqui é o liquidificador de... É, isso aqui é a base... Verdade. Do liquidificador de... Aqui você vê que é tudo reaproveitado. Bom, então, já fizemos aqui a apresentação do bichão, agora a gente vai destruir algumas coisas com ele. Principalmente o boneco indestrutível, como você já viu na thumb, vai entrar na parede de fuzilamento hoje com o laser. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Enquanto o indestrutível aqui, o Stretch Armstrong, tá esperando a hora da morte, a gente preparou aqui uma garrafa pet com água. Vamos ver que isso aqui varia essa garrafa pet com que velocidade. E tem uma coisa também, aquele laser mais forte portátil que eu usei, tipo, essa distância que a máquina tá daqui, ele já não corta absolutamente nada. Tipo, no máximo assim, um metro ele é capaz de queimar. Como é que é? Você quer fazer a primeira demonstração aqui? Olha, fica olhando aqui, gente. Do a fim de tomar um choque de 25 mil volts. E vai encandecer tudo, ó. Ó, vai encandecer, ó. Tá vendo? Tá meio alto. Aí, aí eu só... Tá vendo que tá desenhando ali? Tá queimando ali. Aí eu só vou... Ó. Nossa, ó. Já furou, né? Já furou. Não tá furando porque a água... É, a água não tá deixando. Não, já furou. Já furou. Caraca, desliga. Furou. Furou? Caraca, velho. Tem que colocar uma câmera aqui próxima pra galera ver. Aconteceu que nem aquele vídeo que você fez. Você pôs fogo no plástico. No plástico, é. E aí... No limite da água, segurou. Segura. Interessante. Será que a gente colocar aqui no... Não, acho que com bastante tempo tava escuro. Tá bom já. Ah, parou lá, castigo. Ficou do outro lado, ó. Ficou do outro lado. Eita. Ó, o bagulho nem tinha percebido. Parou. 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 Nossa, isso aqui é brutal. Ó, eu cansei dessa tatuagem aqui no meu antebraço. Será que se a gente pôr tira? Por incrível que pareça, é o mesmo laser, só que é mais fraco. Quer tirar? Dá uma tatuagem. Dá uma tatuagem? Aqui tira a tatuagem. É a mesma frequência. É o mesmo tipo de... Isso aqui tira um pouco da carne junto. É. Ó, agora tem um... Um regador que eu comprei errado pra fazer um vídeo pro Face. Vamos ver se a gente consegue descepar essa... Bora. Vou colocar meu celular aqui. E o cagaço de deixar o celular aqui. Deixar bem aqui, ó. Eu não tô parecendo. Só apertar o botão. Só apertar o botão. Mira mais ou menos ali, ó. Pode chegar perto. Não precisa ficar também com esse redão aqui. Só não vira muito pra esquerda. Ó, vou dar um no meio do X ali. Aí vai esperando ele queimar a madeira. Tá pegando também. Tô vendo. Subindo. Tá pegando. Deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Tô passando ali. Tá pegando. Vai mais devagarzinho. Não, vai mais devagar, ó. Tá vendo que tem uma sombra aí ali? Deixa eu segurar com mais firmeza aqui. Pra poder travar. Eu acho que tá cortando. Pode segurar direto. Isso. Só mais um pouquinho. Aí. Um pouquinho mais pra baixo. Pra baixo? Quando ele apagar do papelão atrás, você... É, quando ele apagar do papelão atrás... É porque ele tá no plástico. É que o plástico é duro. Aí, ó. Acertou, ó. Tá fumando ali, ó. Vai cortar, vai cortar, vai cortar. É duro esse plástico. O plástico é duro. Que que é isso aí? Vai ver ele tá molhado, sei lá. Ó, ó, ó. Caiu. Aí. Aí. Parece comercial de impotência sexual. Caraca, se liga. Mas olha o chipleste que virou. Olha só que legal a marca estampada, que é a tatuagem. Esse aqui é a sombra, né? Nossa, tá até aceso, ó. Tô sentindo... Olha aí, pegou fogo. Pegou a gabadeira, eu acho. Parou, ó. E o legal que tá vendo essa sombra aqui é exatamente o perfil do regador. Sim, é. É isso que eu tava falando. Tá aceso, tá aceso aqui, ó. Eu senti que tava quente. Pancada, pancada. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Bom, meus caros, esse vídeo de hoje é o que está sendo patrocinado por quem? Pela Bank Energy Drink. Nosso patrocinador oficial. Faz esse energético maravilhoso. Tô com esse sabor aqui, que é de pêssego e manga. Realmente bom demais. Além de não ter açúcar, não ter calorias, não ter carboidrato e não ter corante artificial. Como vocês sabem, todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse código aqui que tá aparecendo na tela, Barone. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. Dá mais um golinho aqui. E de volta pro vídeo. Teste interessante aqui pro negócio. Um CD, será que é perigoso refletir aqui? Então, eu já cortei CD com o bico afinado, né? Aí ele corta. Desse jeito, talvez ele craquele algumas coisas. Mas perigo de reflexão é zero, tá, pessoal? Porque como ele é um material plástico, ele não tem poder reflectivo. O problema ali seria se a gente colocasse uma placa de alumínio. É um espelho de silício. É, mas o mais barato assim que a gente consegue é uma placa de alumínio. Aí ele teria o poder de reflexão. E você tem entretenimento e aula ao mesmo tempo. Inclusive, tem muito mais vídeo desse laser no canal deles. Terminando, vai lá assistir. Pode ir. Tô com medo de mirar esse negócio. Olha ele, já pegou. Tá mais pra cima aí, ó. Tá vendo que acende? Ah, já parou ele. Tá entortando o CD. Mas a aflição é porque você não enxerga o bagulho. É que você tá acostumado a comer. É que você tá com medo de segurar o negócio. Com medo de tocar num fio aqui e morrer. Bater as botas, cara. Só vai dar um pulinho. Olha que legal. No tijolo dá pra ver a sombra. Dá pra ver a sombra dele. Ah, legal, outra coisa de falar. Esse tijolo não é legal. Mas se eu pegar, sabe aquele tijolo de churrasqueira? Refratário. Refratário, ele acende. Ele bate e ele acende. Já era. Uma que aconteceu com ele ali. Dei várias passadas no CD. É um bom jeito de pulir o CD, né, velho? Tirou todos os ricos. Aí tá arriscado, ó. Tá com aquele seu CD antigo que você curte arriscado. Traz aqui pro Guia das Coisas. Vamos passar uma faca e passar de novo. Ver se sobe. Brincadeira, pega o estilete. Ó, vamos dar uns. Uma arriscadinha aqui. Ah, ali, ó. Cheio. Deslentando ali. É daqueles canhãozinhos de parte adversária. Ah, já puliu. Já puliu? Olha lá. Puliu demais, hein? É, acho que você jogou demais. Foi um pouco abrasivo. Caraca, tá muito quente, velho. Nossa, esses riscos aqui não estavam. Olha que louco. Ah, eu acho que isso é... Agora é o microcircuito dele que tá fritando. Ah, ele esquentou. Aí começou... Nossa, que louco. Caraca. Bom, irado. Agora, como é que mais a gente tem aqui? Isso aqui pega fogo, será? Poxa, certeza. Certeza que você pega fogo. Próximo tem que ter uma mira aqui, pô. Nossa. Olha. Olha os estralos. Olha os estralos. É tipo o papel... Tem que ir à cola, né? É. O adesivo tá pegando fogo na cola. Se você... Ele também porque tá muito condensado os papéis. Se você deixar eles mais soltos, ele paga fogo. Pegou fogo. Pegou fogo. Aí, ó. Se liga. Olha o poder na ponta do laser disso aqui, ó. Desperta aí. Nossa. Caraca. Aqui é muito mais forte. Sim, quanto mais distante, mais vai perdendo a potência. Aquele lá, um metro tem aquela eficiência. Esse aqui, mais caro, também tem uma eficiência. Ó, só um pulso pra ver quanto fura, ó. Nossa, instantânea. Olha a largura do diâmetro do peixe. Aquele lá foi no adesivo. Agora, vamos colocar nas folhas aqui, ver quantas atravessam. Uma passada rápida. Eita, feia. Já pegou, já pegou o pô. Olha isso. Olha isso. Segurar um pouquinho. Ixi, vai pegar a ponte. Não vai apagar. Mas, ó, agora uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Não, acho que só por uma pô. É, parou na... É, parou na... Chegou até a... Dar uma manchadinha na... Manchadinha na sétima. Só falei, né? Só seis metros. E quase que instantânea. Agora a gente vai fazer um experimento clássico aqui nos vídeos com o Guia das Coisas, que é encher uma bexiga com GLP, que é um gás inflamável, e vamos filmar em câmera lenta, né? Não poderia não ter uma câmera lenta. Porque de todas as imagens até agora não teve nenhuma que acontece alguma coisa super rápido, que a câmera lenta vai fazer muita diferença, mas essa com certeza vai. Vamos lá então ali a nossa bexiga com GLP, uma chama do lado pra dar aquele efeito, né? Porque não dá nem tempo do fogo da borda da bexiga acender o gás de tão rápido que é. Fodinho? Vai, vai. Falhou. 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 Posicionamos aqui então uma bexiga com GLP, uma folha de papel aqui pra pegar fogo, né? Porque o papel que vai acender o gás. E vamos lá. A câmera lenta filmando, tudo filmando. A gente sobe mais um pouquinho. Não, é que não pegou a câmera não. Aí lá. Aí, lá. Chegou o grande momento agora temos... Vamos fazer uma cirurgia no boneco indestrutível. Você já perguntou pra ele ou se ele quer braço longo, braço pulo. Vocês querem o que, um joelhinho? Ah, a moda da casa Um joelhinho, então faz Caraca, tá ficando Polido o negócio Nossa, parece uma queimadura Olha isso Tá parecendo uma queimadura Tem que deixar mais paradinho possível Ah, mas acho que não fura não É, até esquentar todo O material A cabeça deforma, porque a cabeça é plástico rígido Olha isso Fez uma sobrancelha grandona Parece roda de vergonha Nossa, tá vazando Tá vazando? Uh, furou, velho Caraca Nossa, não parece um corte que já cauterizou É, acho que eu nunca vi De todos os sistemas que eu já vi no YouTube Pra destruir um boneco indestrutível, esse aqui é novo Nossa, tá mole aqui, esquentou tudo Bom, vamos pelo menos Dar uma tostada aqui na cabeça dele A gente mora aí Caraca Vamos lá Caraca, é o primeiro Nossa, tá incandescente Vai deixar ele moreno? É, vamos deixar ele moreno, peraí Nunca vi um desse cabelo preto, né? Ele tá descolorindo o cabelo Já varou, hein? Não sei não Mas já varou Tô, 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 tô Será que ele tá... Bicho, aguenta calor, hein? Não, mas isso aqui é... é... é cinza, ó Um plástico denso, não é... Caraca Nossa, tá mole? Tem que fazer um curativo, né? Vai drenar todo o líquido do bicho Eu acho que ele tá muito longe, Ramon O que você acha de a gente fazer uma cirurgia mais precisa nele? Ah, pode ser O Ramon vai testar, então, uma nova metodologia Implante capilar, né? Tapou! Caraca Vai de novo? Vai Nossa senhora Tá bom, tá bom, tá bom Caraca, essa foi liginha É Olha isso Eita, ó Agora, ó Tá fazendo bolinha, ó Pela nuca, esse é brabo, hein? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Fiquei meu agradecimento ao Guia das Coisas Por nos ajudar, por ceder esse laser O espaço Vá conferir o canal deles Tem mais muito vídeo com esse laser Invenções tão malucas quanto esse laser E é isso Tamo junto Até a próxima Valeu Pui Tchau